Você sabia que vários países do mundo, em várias cidades, você pode morar e ser pago para morar nessas cidades? Não? Então após o clipe, eu vou lhe dizer quais são essas cidades. Até lá! Bem, mais uma dica do Google. Bom, vamos começar por 5 cidades. Algumas delas que eu vou lhe dizer, nos sites, são repetidas. Mas você vai somando qual é aquela que você quer participar. Essas cidades lhe pedem algumas informações e você vai preencher essas informações. Preencha sem ser desonesto. Seja bem honesto, porque não são brasileiros e eles gostam da honestidade. Não temos aquele negócio de jeitinho brasileiro funcionar lá fora. Trovões e trovões em Manaus. Bem, então vamos passar para a primeira cidade. De início, neste site, eu vou lhe dizer 5 cidades. Só para você ter uma ideia, essas cidades já são uma delas. Algumas cidades estão aqui. Esta, em todos os sites vão aparecer. Alasca, nos Estados Unidos. Certo? Você sempre vai ver propaganda, marketing por aqui, porque são sites grátis. Então, logicamente, eles vão fazer marketing. Bom, vamos lá. A primeira, o Alasca. Todos nós sabemos que o Alasca está precisando de muitas pessoas para morar neste local. Onde as pessoas que estão tendo os filhos lá, os filhos crescem, vão para a cidade grande para o estudo. Então, uma das perguntas que eles vão lhe fazer é se você está em idade ainda de ter filhos. Porque eles querem que as crianças nasçam lá. Ok? Vamos para a segunda cidade dessas cinco. Ponga, na Espanha. Todos nós sabemos aí. Ponga vai aparecer em outros sites que eu vou mostrar também neste vídeo. Vai aparecer aí uma das cidades que precisam de pessoas para morar, para povoar. Nós sabemos que a parte da Covid matou muitas pessoas. Então, teve cidade que ficou com pouquíssimas pessoas. Pouquíssima mesmo. Quando eu digo pouca, é porque é pouca. Tem cidades aí que só tem 300 pessoas. E essas cidades estão lhe pagando para você ir para lá. É bom, né? Boa ideia. Então, vamos na próxima. Esta é a Detroit, nos Estados Unidos. Ela é conhecida como cidade fantasma. A gente deve ter algum local por aqui. Está aqui a cidade fantasma. Conhecida como cidade fantasma, certo? Ela, em 2018, teve uma grande crise nos Estados Unidos. E ela ficou completamente abandonada. Por isso que ela é chamada de cidade fantasma. Eu vou voltar para o vídeo, para a parte de cima, nas duas cidades, para lhe mostrar alguns detalhes ainda. No Alasca, nos Estados Unidos, como eu já lhe falei, é cidade onde as pessoas vão embora, certo? Vão embora, vão estudar em outros locais. E aqui que eles dizem, tudinho aqui, os habitantes envelhecendo e os jovens que nascem ali, preferem mudar para cidades mais agitadas. É por isso que eles estão chamando, certo? Depois me cobrem isto aqui, tá? É aonde você vai preencher. Eu espero que eu não esqueça de nenhuma cidade. Se eu esquecer de alguma, você me cobra, que eu vou passar para você o link. Eu espero que dessa vez eu não vá esquecer para ser cobrado. Mas, tudo pode acontecer. Vamos à próxima, que eu tinha mostrado há pouco tempo. Que é Ponga na Espanha. Novamente aqui, Ponga na Espanha, né? Aqui, olha aí, Ponga na Espanha, certo? Cidade pequena, fica entre as serras. É igual da Serra da Montiqueira aqui no Brasil. E novamente, essa aqui fica na região da Astúria, né? Exatamente, Serra da Montanhosas. A Detroit, já mostrei para vocês agora há pouco tempo. Então, aí, tá? Então, aí tem novamente aqui, olha aí. Paga 2.500 dólares. Equivalente a quase 8.000 reais. Eu não sei, 2.500, não dá mais. Vezes 6, muito mais. Já ultrapassou aqui 12.000 reais, né? Certo? 12.000 reais. Aqui, nas cataratas. Certo? Nos Estados Unidos também. Então, vamos passar para a próxima. E a próxima é o trek na belíssima Holanda. Um dos países baixos, né? Aí está o trek. Vamos ver se eles vão dizer. Está aqui, oferece uma bolsa equivalente a 1.000 dólares. 1.000 dólares, hoje está aí na casa de 6.000 reais, né? Então, é isto aí que nós temos neste site. Eu vou agora passar para o próximo. Algumas dessas cidades vão ser repetidas, mas nós temos outras cidades, tá, gente? Não é só essa. Vamos passar para o próximo. Aqui diz que são sete lugares, certo? Que te pagam para morar com incentivo de até 80.000. Vamos ver aí. Vamos ver a primeira. A primeira cidade é no Canadá. Já no outro site também mostrava o Canadá, né? Então, oferece em torno de 20.000 dólares canadenses para quem morar e trabalhar pelo menos sete anos nessa cidade. Boa ideia, né, gente? Para quem está desempregado, está ótimo. Para quem for recém-casado, melhor ainda. O que me surpreendeu aqui neste site foi do Chile, tá? Eu não imaginava, eu ainda não tinha visto em local nenhum. E olha aqui o pesquiso, gente. Eu sou uma dessas pessoas que ficam dentro do Google aqui direto. Eu gosto de pesquisar, por isso que eu coloquei esses dicas do Google, certo? Por causa disso que eu fico procurando. Mas eu ainda não tinha visto o Chile. Por isso que me chamou a atenção neste site do Chile, oferecendo para a pessoa morar lá e ele pagar. Eu achei impressionante isso, porque para mim é uma grande novidade. Vamos ao próximo aqui. Esta aqui é a Tristão da Cunha. Já fica lá no Reino Unido, ali naquela área da Inglaterra. Opa, é Inglaterra, né? É Irlanda ali, pela aquela parte ali. Então, Reino Unido está aí, afastada de todas, localizada entre a América do Sul e a África. Bom, para mim ela fica um pouco mais em cima, gente. Existe o seu mapa aqui, mas Reino Unido fica ali próximo à Inglaterra, acima da Espanha, ali, França. Então, fica lá em cima, ali na Inglaterra. Então, ela fica por ali. Eu achei esquisito o que está escrito isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu acredito que ela fica próxima à Irlanda. Isso sim. Aí sim, eu acho que houve algum erro aqui da pessoa que escreveu aqui. Mas vamos adiante. Na belíssima Suíça, nós temos Albinen. Olha, a pessoa, olha como eles colocam aqui. Olha aí, mais uma pegadinha, ela coloca, não é pegadinha coisa nenhuma. Eles falam sério, certo? Seríssimo. Olha como eles são diretos. Possuem menos de 45 anos. Por isso que eu digo, é idade de reprodução, certo? Eles querem que crianças nasçam ali naquela cidade. Morar 10 anos na cidade, certo? E aí, vem todo o restante que eles pedem, certo? Ter residência, passaporte suíço todo, mas sabemos que a Suíça, para nós, não precisamos de passaporte, né? Apenas com a identidade se entra. Mas, é bom se tirar um passaporte, porque já vai ficar carimbado. Como você está naquela área ali, toda linda, você vai visitar os outros países, Se você está com passaporte, o seu passaporte vai ficar lindo, com vários e vários carimbos, né? Muito lindo mesmo. Outra aqui, na Grécia, certo? A grande diferença aqui, é que a ilha possui menos de 500 habitantes, certo? Menos de 50, de 50 habitantes. E está procurando novos moradores. Novos também é idade, certo? Então, abaixo de 45 anos. Para mim, já não serve mais, né, gente? Está oferecendo uma mesada de 500 euros para cada criança, além de acomodação. Olha só. Enquanto aqui no Brasil, as crianças estão aí na situação que estão, Aqui, eles lhe dão mais 500 euros. Euro está valendo aí na faixa de 8 reais. 1 euro, imagina, 8, 40, 8, 45, 4 mil e 500 reais por criança. E o programa atraiu 5 famílias, está temporado por causa do coronavírus. Este aqui não vai valer agora, gente, por causa deste problema aqui, tá? Mas é bom ficar de olho, porque na hora que abrir, você pode se mandar para lá. Os Estados Unidos é que está mais sofrendo com tudo isso, né? Muito. Os Estados Unidos estão aí com sofrimento muito grande. Essa parte aqui, especial de trabalhadores remotos, que oferece 10 mil dólares americanos por 2 anos somente, tá? Para quem quer morar nos Estados Unidos, isso aqui era bom, porque depois de 2 anos, você está todo legalizado dentro do país. Porque você vai ficar lá somente 2 anos. Desses 7 lugares, eu estranhei muito esse site, muito, eu já vi muito erro nesse site. Então, eu disse porque eu tinha encontrado. Mas muitos e muitos erros eu vi nesse site. Não é só agora, como na casa do Chile, que eu procurei em outras partes, não existe, certo? Não tem. Então, só aqui que tinha. E eu mostrei porque eu encontrei. E pode ser que você vá bem além de onde eu fui e encontre, tá? Mas vamos no site que a gente acredita que sempre eles falam aonde está a verdade mesmo. Este site, ele mostra somente parte da Europa. Só site da Europa e só cidade da Europa que ele vai mostrar. Então, nós temos 7 cidades da Europa aqui, tá? Que pagam para você morar. Lá naquele tinha dito, né? Na Suíça. Na parte de Albinen. Segundo, na Itália. Santo Stefano. A outra aqui que nós já vimos também. Essa aqui nós já vimos, né? O trek na Holanda. Essa aqui ainda não tínhamos visto ainda. Mas é um site que a gente acredita porque sempre eles dão dentro mesmo, certo? O trek da Holanda. Agora vamos baixar mais um pouco. Candela, isso, exatamente. Candela na Itália também. Isso aqui eu já tinha visto em outro site. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, são 4 aqui que nós já estamos vendo, certo? Ponga na Espanha nós já vimos também. Ponga na Espanha nós já vimos também, certo? Aí, tem pouco mais de 850 habitantes. São cidades que tem poucos habitantes. A maioria idosos. O governo deseja atrair famílias para repovoar o lugar. Quando eles dizem repovoar, é exatamente você tem que estar naquela idade de reprodução. Para jovens brasileiros isso é excelente. Certo? É excelente. Se você já tiver filho, melhor ainda. Porque você vai, oferece 3 mil euros. 3 mil euros você multiplica por 8. Que aí você vai ver 8 e vai ver quanto seria em reais. E mais? E mais? Para casais que desejam morar. E mais? 3 mil euros para cada filho. Certo? Não é, gente, que eles sejam bonzinhos. Nenhum desses países, a cidade que eles sejam bonzinhos. É que está faltando nascer criança nessa cidade. A grande verdade é essa. Eles passaram muito tempo não querendo ter filhos. Certo? Foram ali reduzindo gradativamente a natalidade. Então, aconteceu isso. As cidades ficaram sem crianças, sem jovens. Então, a cidade não tem mais como reproduzir. E aí, eles estão chamando, pagando para você morar. Dá para entender essa parte, né? A outra aqui na Itália. Outra na Itália. Muito bom. Tristão, novamente, aqui nós já vimos do Reino Unido. São as 7 destas daqui que eu tinha prometido mostrar. Vou lhe mostrar agora mais um pouquinho, certo? Aí, eu vou lhe trazer agora 10 regiões encantadoras. Gente, olha, se até agora você não escolheu nenhuma para morar, nenhuma, você agora vai ficar babando. Porque aqui só é coisas lindas. Nosso país, o Brasil, é um dos países mais lindos do mundo. Mas, a situação que atravessa o país, então, é muita dificuldade no país. Você morar numa cidade linda também, aonde lhe pagam, é um grande negócio. Se você estiver desempregado aqui. Ou que você esteja empregado, mas o seu salário não seja compatível com aquilo que você acha que deve ganhar. Vamos agora às 10 regiões. Essas já vimos. Albinei, na Suíça. Certo? Albinei. Depois você procura tudo isso aqui. Sobre cada cidade você vai procurar. Você volta. Assiste o vídeo completo agora. Depois você vai assistir o vídeo novamente. Parando de parte em parte. E vendo cada cidade dessa. E copia. Depois você procura no Google cada cidade. E aí sim, você vai ver. Você vai entrar no Google. Aí você tem aquela parte de fotos. Imagens, aliás. É imagem. Aí você clica em imagem. Você vai ver da cidade. Por exemplo, dessa aqui. Que está a primeira que está aqui. Você vai ver as imagens da cidade. Vê se você... Essa é boa para você. Você vai ver tudo aí. Sendo boa. Você marcou que é boa. Dá um sinalzinho de 5 mais. Depois você vai à próxima. Tristão da Cunha no Reino Unido. Vai dando também tantos mais para elas. E no final você novamente vai fazer. Ver aquela que você deu mais. Quantos mais? 5 mais? 4 mais? 3 mais? Vai cortando até chegar naquela cidade. Não se esqueça que todas elas vão lhe pedir isso aqui. Certo? Ou 45, 50. Até 35 anos eu já vi. 35 anos. 10 anos tem que ficar. Tem que ficar tanto tempo que você vai ter que ficar por lá. Certo? Então, investir isso aqui. Bom. Isso aqui lá na Suíça. Tem umas que você não vai... Não vai pagar nada. Você vai sair inteiramente grátis. Tem cidade aqui que vai lhe dar até a oportunidade de lhe pagar 50% da sua passagem. Quando você for aceito, que você vai preencher, você for aceito, tem cidades que vão lhe dar 50% da sua passagem. E lá você já começa a receber. Certo? Então, todas elas você vai ter que ler. Não dizer assim, eu gostei aqui. Por exemplo, Alasca. Gostei do Alasca. Bora ver. Vamos estudar bem essa aqui. Alasca, nos Estados Unidos. Tá? Vamos dizer. Vamos aqui. Isso aqui não importa aqui para baixo. E vai importar aqui. É preciso viver na cidade. Após a corrida do ouro, deixei o brilho que o Alasca possui também número de reserva de petróleo. Então, os moradores da região recebem dinheiro referente à royalty. Certo? Da commodity. Aí, o que eles vão exigir? Todas as cidades têm exigências diferentes uma da outra. É preciso viver na cidade. Não ficar mais de 180 dias. Quer dizer, meio ano afastado. Não ter sido condenado ou preso. Isso aqui é lá no Alasca. Bom, então, você está dentro disso aqui. Quer viver lá. Você tem condição de não ficar 180 dias sem estar afastado. Aí, uma cidade excelente para você ir. Certo? O morador recebe 2.500 dólares por meio do fundo, que é um fundo permanente do governo. Aqui, outra cidade dos Estados Unidos. Olha a quantidade de pessoas na rua. Bem pouca, gente, né? Bem pouca. Aqui, aqui parece que estava um tempo nublado. Ou coisa parecida. Vamos lá. Também 10 mil em dois anos. 10 mil dólares em dois anos. Vamos agora, próxima. Tá, é tudo aqui. Nebraska. Aqui o negócio pega, né? Aqui. A grana aqui é alta. Mas, aqui pega. Depois você procura sobre Nebraska. Procura. Vai ver se tem condições. Você quer ficar lá. Você vai ganhar 20 dólares por hora. No mínimo. Mas, tem que morar por 3 anos. Certo? É bem dureza. O Canadá. Geralmente, essas cidades são frias, tá, gente? Essas cidades que eles estão oferecendo são cidades onde neva todo. Olha aí. Aqui são estudantes que vão morar lá. Tá, tá. 7 anos. Olha aí. A exigência. Sempre assim. 2 anos. 1 ano. O trek na Holanda nós já vimos também. Já vimos aqui também na Itália. Na belíssima cidade de Candela, na Itália. Olha a lindeza. Olha a lindeza, hein? Fica perto do mar. Coisa linda. E a outra coisa. Essa cidade aqui fica perto de Nápoles, tá? Quer dizer, em 2 horas você chega em Nápoles. Muito bonita a cidade. Essa vale a pena, gente. Vale a pena mesmo. Essa aqui paga, para solteiro, 800 euros. 8 vezes 8, você já viu quanto é que dá. Para casais, 1.200. Teve um casal que eles foram, gente, como solteiros. Porque eles receberam como solteiro 800. O brasileiro é incrível como ele... Aí então, 8 e 8 são 16. Eles receberam 1.600 e casaram lá. Em vez de 1.200, recebem 1.600. Tá? E também tem aqui para 1.800, para a família de 3 membros. E mais de 2.000, para a família de 4 a 5 pessoas. Cadê a parte da criança? Tem um negócio de criança aqui. Não é nesse site que diz. Ah, para aqui, tá? Ah, não. Mas aqui só diz assim que diminui creche e tudo. Ah, agora para receber. Eles devem morar na cidade, logicamente. Alugar uma casa e possuir trabalho para um salário de pelo menos 7.500 euros. A cidade que você está deve ter 2.000 habitantes ou mais. Bom, no Brasil é difícil não ter, né, gente? Ponga na Espanha nós já vimos, certo? Dificilmente vai falar sobre ponga. Bom, como eu pesquiso muito, eu já ouvi falar muito. Muito boa. Molise na Itália. Com a Itália pequena, rapidamente você chega. Bom, essas aí são as 10. Eu deixei mais duas aqui para o final, para a gente ver as outras maravilhas. Vamos aqui, mais 8 cidades. Vai repetir algumas sim, certo? Não estranhe desse site ter muito marketing aqui, como eu disse. São grátis, então eles têm mesmo. Não tenha dúvida. Vamos lá. Vamos pela primeira. Ponga na Espanha. Já vimos, né? Já vimos. Esta bela cidade aqui de Ponga. Na Espanha, na montanha. Então, vamos agora à próxima. Agora! Esta não tinha visto, né? Nishima, no Japão. Bom, esta cidade aqui tem uma característica que paga bem, toda despesa. Só tem um detalhe. Para você chegar nela, olha aqui, através de ferribolt. Só, só, só. A única forma de você chegar nela é através de ferribolt. Por isso que ela tem pouquíssimos moradores, correto? E paga bem para você morar no Japão. Primeiríssimo mundo do Japão, né? Não é nem primeiro, é primeiríssimo. Esta é a mais bela foto que eu já vi de Tristan da Cunha, no Reino Unido. Eu acredito que esta foto aqui, a pessoa estava super inspirada pela tirar esta foto. Eu, como fotógrafo, eu admiro as belas fotos. E aqui é uma delas. Tirou bem distante. Não sei se foi com um drone ou um sobrevoo. Ou alguma montanha em arredor disso aqui. Mas eu estou vendo o mar aqui, então ele não tinha condição de tirar por aqui. Ele tirou esta foto daqui. Foi por aqui que ele tirou a foto. Então, drone ou estava dando um sobrevoo. Bem, vamos lá. A belíssima cidade de Tristan da Cunha. Local paga 25 mil libras anualmente. 25 mil libras. Gente, libras valem muito mais do que o dólar e o euro. Então, você já viu que 25 mil dólares no ano, aliás, libras, libras no ano, é uma fortuna. Não vou pegar aqui para fazer aqui o cálculo quanto ganha. Mas tem um no site, tem vários sites. Tem de bancos, tudo. Você calcula quanto é que está valendo. Tem menos de 300 moradores. Certo? Além de oferecer transporte e moradia. Correto? Porque tem muitas casinhas dessas que estão vagas. Como está acontecendo agora em Portugal e na Espanha. Aqui nós não temos nenhuma cidade de Portugal, gente. Mas existe em Portugal várias cidades. Principalmente aquelas que estão ali próximo à Serra da Estrela. São aquelas cidades ali já quase fronteira com a Espanha. Que tem muitos poucos moradores. Na verdade, tem uma que eu li que tem um morador. Ele fez tipo um turismo lá para pessoas, pelo menos, chegar lá com alguém para conversar. Então, são várias cidades no mundo acontecendo. Enquanto no Brasil cresce a quantidade de crianças, nessas cidades super evoluídas, países evoluídos, de primeiro mundo, estão em condições de desabitação. Chega lá, tem casa para morar. Pode ter certeza aqui, nessa daqui, que eu já vi local aí que tem ruas inteiras sem ninguém. Novamente, no Canadá, na belíssima cidade de Manitoba. Bela cidade. Aí, outra vez, a gente vai ver. Aí, aonde está precisando. Olha a quantidade de pessoas. São pouquíssimas. É contado no dedo quantas pessoas tem aqui, gente. Olha. É pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo. Certo? É por isso que eles estão precisando de pessoas para morar nas cidades. Esta aqui é uma das mais batidas aqui. Quase todo local tem site. Tem. É igual, idêntico à Ponga. Ponga na Espanha. Todo site tem. Certo? Porque ainda estão precisando de muitas pessoas. A pessoa vai ver. Antes, ela chega e vê porque tem muito gelo. Gente, tem roupas maravilhosas que você fica. A gente, de carteirinha, eu posso dizer que você fica no frio sem sentir frio. Existe uma roupa chamada roupa térmica. Elas são finas e baratíssimas. Certo? Não precisa você estar toda aquela parafernália lá em cima, por cima de roupa, por cima de roupa, igual uma cebola, para ficar numa cidade dessa. Você pega aquela lá, coloca ela ali como a primeira pele. Aí, depois, você veste uma mais em cima. Se der, continua um pouquinho, você veste a terceira e está tudo bem. Então, é uma cidade maravilhosa. Para quem foi, não quer voltar, claro, não tem nem porquê voltar recebendo o que está recebendo. Morando de graça e, de graça não, sendo pago para morar numa beleza dessa. O que eu ia fazer? Eu ia tirar muitas fotos por aqui para ver isso aí na montanha, aqui no reflexo, né? Olha a beleza. Essa aqui é conhecida já, né? A cidade fantasma, depois daquela de 2018, que aconteceu a grande crise, a cidade ficou petróleo, sei lá. A cidade tenta aí se rever, o governo tenta ajudar para ver se a cidade vai. Olha a quantidade de moradia que tem e muitas delas completamente vazias. Vazias mesmo. O governo está fazendo o máximo possível. Está pagando o quê? Deixa eu ver. O incentivo da cidade americana oferece 2.500 dólares no primeiro ano, 1.000 no segundo. É o tempo que você já arrumou emprego, né? Também a possibilidade de fazer um empréstimo de 20.000 para a compra de uma casa. Ou seja, o governo, às vezes, é mesmo que quem vai morar passe um longo tempo na cidade. Bem, além de tudo, ele dá empréstimo de dinheiro para você, né? Para você comprar uma casa. Ah, não, essa casa aqui eu não vou querer. Eu vou querer morar para cá e você compra uma outra casa. Imagina aí, hein? Canadá, também nós já vimos. Belíssima a cidade do Canadá. Essa é uma cidade que já vimos anteriormente. Candela, a belíssima cidade de Candela, na Itália. Essa sim, eu tinha coragem. Vontade, né? Coragem não. Coragem eu vou em qualquer uma. Vontade de morar. Bastava ter, mas como eu não tenho a idade para receber essa quantia, não dá para ir. Eu tenho que ter o dinheiro para me ir. Isso é para quem tem idade de 45 anos para baixo. E recomendações, tá? Muito preparo. Aqui tem uma recomendação do próprio site. Eu não quero do site. Eu quero, eu queria, a recomendação são oito, só tem aqui. Eu queria a recomendação da própria página da cidade de Candela, na Itália. Mas não tem aqui. Eu vou ter que botar no link lá embaixo tudo aquilo que eles pedem para você, certo? Essas aqui são as cidades que você pode tranquilamente morar e ser pago para isso. Bom, chegamos no final. A dica é, a dica mais importante, você tem que estar na idade de reprodução. Tanto o homem, principalmente a mulher, certo? Idade de reprodução. Algumas cidades vão pedir exigências, outros tipos de exigências, mas todas as cidades vão pedir isto. Idade de reprodução. As cidades nos Estados Unidos, elas vão lhe pedir um nada consta. Quer dizer, você ainda não teve problema com a polícia, nunca foi preso e companhia limitada, certo? Vão lhe pedir um nada consta. Cada uma delas tem como você ir. Desde que você esteja dentro das exigências. Aí você preenche. Por isso que muita gente não consegue ir. Teve passagem pela polícia, todo. Se você não tiver envolvimento com droga, é o melhor de tudo. É o melhor de tudo. Porque lá você vai chegar em uma cidade nova, não tem conhecimento com ninguém, todo. Então, você vai saber o que você vai fazer lá dentro, certo? Você vai ser pago, por enquanto não vai fazer nada, mas depois você vai ter um trabalho. Certo? Vai ter que ter um trabalho. Então, a dica essencial, idade de reprodução, nada consta. Todas elas vão lhe pedir isso. Principalmente a norte-americana. E canadense também, né? Canadense é mais ainda do que o norte-americano. A gente fala dos Estados Unidos, mas o Canadá é apertadíssimo. Japão nem se fala. Certo? São pedidos, apertam mesmo, querem que você seja honesto. Então, deixe aquele jeitinho brasileiro de lado. Não vá com esse jeitinho brasileiro tentar resolver isso aí. Eu vou enganar aqui, eu vou mentir e está tudo resolvido. Descobrir e você volta deportado e nunca mais pode pisar no país, não é na cidade não, no país. Então, aqui fica a dica. Qualquer dúvida, pergunte aqui abaixo. Deixe aqui no comentário a dúvida. O que eu puder responder, de imediato respondo. Depois, se não der, eu vou pesquisar e lhe respondo. Dê um like. Não esqueça do seu like. Muita gente diz, é, eu gostei, achei maravilhoso. Mas, na hora do YouTube, não deixa aquele like que é muito importante para mim. Tanto você se inscrever no canal, o like e o comentário. Tudo isso é super importante para mim, tá? Para você não custa nada, mas para mim custa muito. Por isso que eu pesquiso aqui, para sempre deixar dicas. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Saúde, paz, amor e prosperidade.